Porque tamanho não é documento. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Desde que assumiu a escrita das tiras do fantasma, o roteirista Tony DePaul tem introduzido alguns elementos fascinantes na mitologia do nosso herói. Foi assim que em 2014 fomos apresentados a Babudan. Sua primeira aparição foi na tira diária The Patrolman X, ou O Patrulheiro X, a segunda parte da história John X, da qual a gente já falou aqui, e que aliás eu estou devendo falar dessa segunda parte já tem um tempinho. Ali, Babudan já aparece com todas as suas características muito bem explicitadas, embora sem nenhum discurso a respeito delas. Nós vemos como esse bravo guerreiro Bandar consegue decifrar os rastros deixados pelo fantasma na sua última aventura, quando ele perder a memória e ficar completamente perdido na selva. Ali nós vemos como ele consegue ao mesmo tempo compreender os rastros que são deixados, ter uma grande capacidade de liderança e também ensinar aos outros Bandar, aos mais jovens, em especial a seu filho Kipawa, como ler os rastros deixados pela selva. E é assim que será, sob a liderança de Babudan, que um grupo de Bandar encontra finalmente o destino para o qual o 21º fantasma havia ido. E a gente vai falar um outro dia. O que eu achei muito interessante na maneira como o Tony DePaul introduziu Babudan na história é que não é uma história de origem. É como se simplesmente Babudan sempre tivesse estado lá. Isso preencheu uma lacuna que muitas vezes acabou sendo deixada por Lee Falk e pelo próprio Tony DePaul. Porque a gente sempre fica com a impressão de que o único Bandar que tem nome é Guran. Na história The Challenge, nós descobrimos que quando Guran desertara seu filho Timo pelos atos que ele havia tido no passado, ele resolveu modificar o modo de sucessão na liderança dos Bandar. Até então, o líder dos Bandar era uma questão de hereditariedade, era uma herança. Guran herdou a coroa de seu pai, que herdara de seu pai e por aí afora, numa dinastia tão longa quanto a do fantasma. Guran, então, instituiu uma série de desafios para determinar quem seria o próximo chefe dos Bandar. Secretamente, Guran esperava que seu velho amigo Babudan o desafiasse, porque Guran tinha plena consciência de que Babudan seria a pessoa perfeita para liderar os Bandar. Mas Babudan nunca o fez. A sua lealdade a Guran não lhe permitiu tomar essa atitude. Entretanto, seu filho, Kipawa, resolveu se tornar o chefe dos Bandar, e para isso desafiou Guran numa aventura muito interessante, da qual a gente falou no outro dia. Desde sua estreia, Babudan tem aparecido um bocado nas histórias do fantasma, nem sempre com tanto destaque assim. Mas é interessante a gente notar como Babudan parece ser uma figura silenciosamente nobre nas histórias do fantasma. Entretanto, nós sabemos que Babudan, de uma certa forma, divide a liderança dos Bandar com Guran. Enquanto Guran é aquele chefe Bandar que detém os conhecimentos medicinais, da natureza, ele seria quase que um rei bruxo, Babudan é mostrado como o mais velho dos guerreiros e o melhor dentre eles. Inclusive sendo dito várias vezes que ele é um exímio rastreador. O próprio 21º fantasma, na aventura The Free of Affront, chegou a admitir que ele não era um rastreador tão talentoso quanto Babudan. E nós já tivemos alguns momentos de grande destaque desse personagem. Um deles foi na aventura The Curse of Old Man Moss. É uma aventura muito interessante onde o velho Moss tem uma visão do 21º fantasma morrendo. Na visão do velho Moss, o fantasma seria morto por um João Ninguém, um bandido de meia tigela. Mas esse bandido acabaria ganhando uma grande fama por ter sido ele a matar o fantasma. E a surpresa que nós temos nessa aventura é quando ao final nós descobrimos que Babudan segue o 21º fantasma naquela que seria a sua derradeira aventura. E ele, escondido em um ponto estratégico, sem que ninguém o tivesse visto, mata o sujeito que estava escondido espreitando o 21º fantasma. Nós vemos ali toda a sua capacidade de se manter invisível, de rastreamento, toda a sua habilidade com o arco e flecha. E a nobreza desse personagem é muito grande, porque a gente descobre que Diana conversou com Babudan, querendo saber, assim, algum tipo de conselho. Afinal de contas, como é que a gente pode agir para isso? E é quando Babudan toma a atitude de seguir o 21º fantasma. E nessa história nós temos um momento muito interessante quando o fantasma e Babudan estão conversando e o fantasma pergunta, foi Diana que enviou você? Ao que Babudan responde, um guerreiro envia a si mesmo. Nossa senhora, rapaz, a gente fica assim numa coisa. Ô personagem danado que é esse! Numa outra aventura, a coluna de Ródia, nós também vemos Babudan auxiliando o fantasma a acabar com aquele grupo de guerrilheiros que estava indo tentar libertar o chatu. e para variar, ele faz isso sem comunicar ao fantasma. Isso é uma coisa muito bacana, porque Babudan demonstra uma grande iniciativa. Babudan é esse guerreiro exímio com arco e flecha, esse rastreador fantástico. E como se não bastassem todas as suas habilidades, Babudan ainda tem apresentado uma característica muito interessante. Ele, talvez mais do que qualquer outro bandar, à exceção de Gurã, entende a questão do legado do vigésimo primeiro fantasma. Na atual tira dominical, O Visitante, The Visitor, que começou a sair há coisa de umas cinco semanas, nós vemos Babudan conversando com o Gurã num dado momento e dizendo assim, nós não podemos nos esquecer, nós às vezes nos esquecemos de que o nosso amigo é apenas um homem. Nós, às vezes, acreditamos demais na lenda e ele é apenas um homem. Ele, sozinho, carrega o peso de uma grande responsabilidade. Esse é Babudan, esse guerreiro incrível, esse nobre guerreiro, esse bandar que traz em si uma nobreza impressionante. Eu espero, sinceramente, que em algum momento, Tony DePaul resolva contar a história de origem de Babudan, pois vejo ele como um personagem realmente muito interessante que amplia e enriquece os rumos da história do espírito que anda. Sabe-se lá o que é que ainda vem. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais, como Instagram e Facebook. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.